Na hora de abastecer seu veículo, vá direto ao Posto Vila Guarani. Lavagem, lubrificação, abastecimento e troca de óleo. Aqui você encontra ótimo atendimento com profissionais capacitados para executar um trabalho rápido e eficiente. Além disso, sempre tem uma promoção diferenciada para você. Posto Vila Guarani, combustível com qualidade e preços imbatíveis. Avenida Emeu Clef, 71, bairro Ipu. Telefone 2521 1477. Trace paz, querido telespectador. Um forte abraço do irmão Valber Perila. Amado, nós sabemos que a cada manhã somos levados a tomar decisões. Literalmente, nós precisamos tomar decisões e decisões é essa que pode significar muito das nossas vidas. E uma das decisões que precisamos tomar é quando nós invocamos primeiramente a Deus. Invocar a Deus, isso no hebraico, significa implorar, chorar, clamar por ajuda. Sim, querido. Esta é uma das essências da verdadeira oração. Oração é essa que toca o coração de Deus. Há um personagem, um escritor, Charles Spurgeon. Ele comentou certa vez que o melhor estilo de oração é aquele que não pode ser chamado de qualquer, a não ser que seja uma outra coisa, que não seja um grito e um clamor. E isso é que Deus nos pede para fazer ao longo de toda a palavra dEle. E um dos escritos do Senhor diz, crame a mim, no livro de Jeremias, e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Jeremias 33, foi naquele momento que o próprio Deus revelou a Jeremias para que ele clamasse a Deus. Querido, Deus não está distante, ele não está desligado. Esse momento que você está vivendo, que você está me assistindo, não. O Senhor continuamente, ele diz em sua palavra, eu o ajudarei, eu realmente o ajudarei, quando você não souber para onde ir, venha a mim. A principal estratégia do adversário contra o povo de Deus, contra os filhos, tem sido um sussurro, dizendo assim, ah, não crame, não ore, não peça, não dependa de Deus. Querido, nós precisamos sim, clamar ao Senhor. Você se dará muito bem, se confiar, numa inteligência, numa sabedoria, numa capacidade, capacidade, que vem do alto, não que o adversário tem colocado no teu coração, não é essa capacidade, ou até mesmo uma capacidade pessoal, mas o Senhor, Ele sabe, em que o seu reino, que o inimigo, ele está totalmente já danificado. E muitas pessoas, tem se permitido, a receber essas palavras, malditas, aonde que o coração, tem sido de uma forma, totalmente destruído. Querido, o clamor, persistente ao Senhor, quebra todas as resistências do diabo. Porque, para Deus, nada é impossível. Eu queria dizer para você, você que está aí, nada para Deus é possível. As impossibilidades, os impossíveis, para mim e para você, para Deus, todas as coisas são possíveis. Crame a Ele, busque a Ele. Eu tenho certeza, que Ele vai fazer grandes coisas, na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões e Utilitários. Caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br Ou vá até nossa loja, na Avenida Sebastião Martins 441, Conselheiro Paulino 2528 2058.